Olá! Entre os dias 14 e 24 de junho, Caratinga vai receber o Festival Arteiros. Tem muita coisa legal na programação e é sobre isso que a gente vai falar no Diversidade de hoje. Caratinga já revelou alguns grandes artistas para o mundo. Tem também um patrimônio histórico e cultural de respeito. Pensando em unir essas duas forças da cidade, nasceu a ideia do Festival Arteiros. A gente conversou com algumas pessoas que estão envolvidas no projeto e já deu para perceber que as atrações estão imperdíveis. Isso é uma coisa que a gente já fez aqui em Caratinga algumas vezes ao longo desses anos todos que eu e meus amigos estão na Batalha Cultural. Teve um que a gente fez que chamou Juntos, teve um outro que foi o Trem das Cores, até rodou as cidades da região. E teve aquele em 2010, quando Juarez era secretário, que ele terceirizou comigo. Eu não era do Peitura nem nada, mas ele tinha uma verba mínima lá e queria fazer. Eu usei as amizades e a gente fez tudo mais voluntário mesmo. Numa conversa junto ao Jean, da DPC, que ele é um grande apoiador nosso. Ele perguntou se eu estava com algum projeto em andamento, para ele poder patrocinar pela lei de incentivo. E eu disse que eu estava elaborando um para fazer um festival cultural em Caratinga. Então ele falou, se ele for aprovado eu patrocino. Aí eu corri com o projeto, consegui aprovar, aí a DPC disponibilizou o patrocínio através da Cachaça Caratinga. E então nós há algum tempo a gente está batalhando para poder fazer esse festival que pegue todo mundo que faz arte em Caratinga. A cultura de Caratinga não tem como andar junto sem os artistas da cidade, sem os artistas locais. E a gente já tinha feito algum projeto com o Camilo e ele apresentou o projeto Arteiros. E a gente vem aí na faixa de um ano tentando trabalhar esse projeto e que esse projeto saia do papel. E foi um casamento perfeito, onde a gente vai casar o aniversário da cidade, alguns eventos juntos com arteiros, fomentando cultura, esporte e lazer para a cidade. O festival, ele engloba vários tipos de artes, né? A gente tem o cinema, as artes visuais, a literatura, a música, o teatro, a dança. A gente está tentando que as pessoas possam participar de tudo. Mas algumas coisas, claro, vão acontecer ao mesmo tempo e a gente vai ter que escolher. Um dos pontos desse evento nosso é formação de público, entendeu? A pessoa conhecer para ver se ela gosta mesmo. Essa questão da formação de público, ela em princípio era uma preocupação. Porque Caratinga ainda não tem um público formado de teatro e de dança. Geralmente as pessoas quando vão, vão para assistir o filho, a namorada, o namorado, a prima, a sobrinha, a neta, o neto. Mas isso a gente está num processo de formação. Já tem um tempo que eu venho trazendo espetáculos teatrais para Caratinga. Então o público que foi num nesse ano vai no outro no ano que vem, ainda leva um amigo porque gostou. Então a gente está nessa formação de público. A nossa ideia, eu vejo assim, que a ideia inicial do Camilinha, o que a gente está tentando fazer, é transformar a cidade inteira num cenário artístico. Então a gente vai estar nas praças, a gente vai estar na Praça da Estação, na Praça das Palmeiras, nos lugares principais que a gente tem aqui, cinema, casalão das artes, o NEC. Que, assim, ocupando mesmo os espaços, nas escolas também aqui na Meraki, que é de onde a gente está falando agora, lá na Plauso. Então, para que as oficinas possam atender e também levar nos bairros também. A gente tem dentro do projeto atividades que vão acontecer fora do centro. Eu acho que é para que a gente possa enxergar a arte em todos os cantos em Caratinga, assim, e ocupar tudo. Vai ter uma centralização no fórum, aonde vai acontecer as inscrições do Arteiros, das oficinas, aonde a gente vai estar fomentando toda essa parte de oficina no começo, no fórum. Aonde a gente vai ter mesmo tipo um plantão, aonde vai estar atendendo todas as pessoas da cidade, podendo falar um pouco do projeto Arteiros, ligado também ao aniversário da cidade, que é uma edição especial de aniversário da cidade. Dia 14, o encontro é aqui. Na verdade, sai uma caminhada, né, pelas ruas da cidade, com os artistas, aonde chamando a população para esse projeto gigantesco, aonde movimenta todo tipo de caixa social. Pega as pessoas todas que estão envolvidas no projeto, os artistas, o pessoal do teatro, o pessoal da dança, o pessoal da música, das artes plásticas, da literatura, do cinema, e reúne todo mundo e faz um desfile pela cidade. Faz um desfile, não, passeio pela cidade, né. O pessoal do teatro vai caracterizado, vai fazendo intervenções pelo caminho, o pessoal da dança vai com a charanga, vai com o instrumento, o pessoal da música, quer dizer, né, o pessoal da dança também vai caracterizado, todo mundo caracterizado com o que vai fazer no evento, mas não só os participantes também, o público que quiser se juntar, quem está lá para curtir também, né. E sai chamando todo mundo, ó, vai começar agora, vem com a gente. Então, nós vamos concentrar na Praça da Estação, vamos subir pelo Olegário Maciel, subir a Rô Soares, virar através do João Coutinho, voltar pela João Pinheiro, e chegar lá no Coreto, e quando chegar lá vai estar aberto oficialmente o festival. A programação de teatro está recheada de diversidade. Diversidade porque a gente tem grupos locais, regionais, do Estado, fora do Estado, temos grupos vindo do Rio de Janeiro, grupos que são, eles são de Pernambuco, mas moram no Rio de Janeiro, então a gente tem comédia, tem drama, tem diversos tipos de oficina, oficina para criança, espetáculo também infantil, vários. A gente está com uma gama de opções aí para ninguém colocar defeito, para todos os gostos. A gente se preocupou em fazer uma coisa bem representativa, por exemplo, a música, vai ter todos os gêneros, vai ter sertanejo, vai ter jazz, vai ter blues, vai ter MPB, vai ter rock, vai ter bandas covers, vai ter cover dos Beatles, cover do Queen, reunindo o pessoal da cidade e trazendo o pessoal de fora de uma forma que o pessoal que faz arte na cidade possa mostrar sua arte e quem vem de fora possa trazer informação para a gente, fazer intercâmbio. Preferi valorizar, nesse caso, os artistas que a gente tem, que são aqui da cidade, que começaram aqui e que hoje estão dançando fora e tem companhias fora, estão em grupos fora, então eu estou trazendo dança contemporânea, dança de rua, street dance, balé, jazz, dança de salão, vários estilos, vários ritmos, desde infantil para as crianças até adulto, pessoas que não têm nenhuma experiência com dança, vão poder participar das oficinas e vão se deliciar com os espetáculos, porque são espetáculos também muito legais, a gente vai poder bater um papo sobre dança contemporânea, bater um papo sobre dança e teatro, sobre a questão da carreira também, na dança. Então, eu acho que vai ser muito rico de possibilidades também e vai poder abrir para todo mundo. O mais importante, que graças ao patrocínio primeiro e também a entrada da prefeitura junto com a gente, encampando a ideia, então vai ser tudo gratuito, tudo, tudo gratuito, só mediante limitação de vaga para as oficinas, mas nós vamos divulgar as oficinas que vão ter, quem quiser se inscreve. Uma coisa que está dando muito orgulho é que nós estamos trazendo o Toninho Horta para o... lá na UNEC vai ter... uma das coisas que vai acontecer vai ser o festival literário na UNEC, no dia 19 de junho, quarta-feira. Nesse festival literário vai estar reunidos os escritores, o dia inteiro, os alunos do colégio e para o público de fora. Vai ter intervenções de música e dança e de teatro e vai ter o lançamento do songbook do Toninho Horta, que é toda a obra dele com as partituras e tudo. E o Toninho Horta é um dos músicos mais respeitados do mundo, mineiro, do Clube da Esquina, da turma do Milton Nascimento. Ele está vindo aí para estigiar a gente e isso é uma coisa muito legal. Eu tenho um grupo que não viria, que eu não tinha convidado, e depois que eu coloquei no status do WhatsApp, o ator se chama Gerson Lobo, maravilhoso do Rio de Janeiro, ele me viu postando no meu WhatsApp e falou, ué Bia, não vai chamar a gente não? E a gente fazendo esse festival, e é um grupo que já frequenta vários festivais pelo Brasil e que recebe tão bem para poder participar, que a gente que está em Caratinga, a gente acaba, às vezes, se desfazendo para a Alice, mas eu não quero vir em Caratinga. E ele veio atrás de mim e aí vai trazer um filme, vai trazer dois espetáculos maravilhosos, então o público pode esperar aí muita coisa boa de grandes profissionais. E deve aproveitar a oportunidade, porque é rara, né? Não sei você, mas eu fiquei bem animada para conferir tudo o que vai rolar no festival. E o Diversidade vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri